Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! O Zorro? Pode ser porque é Zorri? Ah, agora que eu entendi, Celão. Não pode mais falar Zorro. Hoje em dia tem um pronome neutro, por isso que é o Zorri. Agora que eu entendi. E temos o Exit na capa da gaita, no chassi do grilo encontrado e na previsão do... Acho que vai nossa pelo menos, né? Temos que saber aí trabalhar essa leve vantagem, mas é uma vantagem. Disturbide, boa balada do Tielo, cobrado pelo Aerial 3x3. Round igualitário e ela ainda tem AWP, o Aerial com pouca vida de fato. SHZ subindo pela base. Ceteu o Slowly, safadinho o Slowly. Safadinho o Slowly, ele vem pelas costinhas do SHZ. E em cima era o Aerial, mas o spray do Exit concentrado, um rolo compressor. Gente, 3x1 é o momento. 3x1 é o momento. O Welcome to the Clutch Disturbide, rasgado pelo SHZ. E os jogadores se posicionam de uma melhor maneira. Acho que tá faltando um pouquinho dessa agressividade. Ele ia tentar de novo fazer esse pick, mas agora o Slowly aí tava preparado, tava esperto. Consegue fazer a eliminação, o que vem dificultando, né? A MBR acaba tomando muito essa first kill e aí dificulta muito sua leitura de round e sua rotação. Porque a equipe da Ravu domina muito bem o espaço do mapa. Tem uma leitura exemplar e um plano de jogo muito bem elaborado nesse seu mapa de escolha. Tão dando uma olhada aqui também, Selão, nas estatísticas do HLTV. O time da Ravu jogou 21 a Dust 2. Nós jogamos 3. Pelo menos, assim, partidas oficiais, quero dizer, tá, gente? Um partidas oficiais. 21 a Dust 2, a Ravu ou, sei lá, um mapa que eles mais jogam. Esse é outra coisa. Caramba, gente, é muito mapa. 21 e temos o botão pra consertar a parada. E não pode deixar esse resultado se abalar. E aí precisa converter o pisto pra ter uma chance enquanto a equipe da Ravu vai punindo aí, né? Por isso que o mapa da Dust 2 é tão chato. Uma porta aberta e você precisa tomar dano aí até, às vezes, perto de um jogador pra passar pro seu bombsite de defesa. É uma coisa um pouco injusta no meu ponto de vista. É, o que é pesadíssimo, rapaz? Dust 2, gente, mapa de favela. Taco, taco. E mandaram dois calde cana gelado contra a gente ali. Zorri com a AWP tentando mais alguma eliminação. Disturbed marcando avanço. Da hora desse avanço acontece porque o CT tem aí a desvantagem numérica e sempre vai tentar por algum dos flancos, né? Treinar alguma kill pra trazer na igualdade no mínimo. O Tielo com a raizinha no seu pé. Vem ali, é smoke. Vem molotov. Utilitário jogado. Celo. Tielão. O Tielão foi rasgado, hein, Tielão? Tielo e Tielão. Muita confiança. Muita confiança por parte da Ravu já, né? É um placar bem elástico. Então, eles têm essa confiança de abrir pixel. E olha aí, ó. Mano, os caras estão muito confiantes, Tielão. Estão muito, muito confiantes, né? Esse último round foi a mais pra eles e ganha muita confiança pro restante da MD3. Torcer pra BBR conseguir se recuperar no seu mapa de escolha aí. O pessoal do BBR tá todo mundo muito lenhado. É que serve em slow e param ali. Fazem pagar pedágio. Que isso, rapaz. O time da Ravu, entre anjos e demônios, obliteraram a peste, rapaz. Tielo e Exit no famoso The Walking Dead com pouca vida. Dois de life. Exit contra tudo e contra todos. E não foi dessa vez 16x3. Nada deles, hein, Tielão? Hoje o dia tá aqui. Foi meio loucuragem hoje o dia. Peço desculpas e pelo vacilo. Vambora, senhor X7. Treinado pelo Boltão que tem na sua posse uma P250 Boltália Spraybon. Nossa senhora, mas capotou um Corsa pra cima do Sturberg. E olha, já tá o Slow, cara. Deu a volta no TV do Gordox. Avançou por ali o Yell na marcação. Não sei se ele escutou ou tem noção ali o seu sentido apurado. Yell, Rosevoar. Em alemão, Erhaltem. Em russo, Pulsit. E o Zorri? Ai, o Zorri treinado pelo Exit. 2x1. O Elkman. Só tira a cara, gente. Tira a cara. Valoriza. Valoriza. Valoriza a Zorri. Não tem defuso também. 2x1 tá explotado. O Yell tá marcando do tapete. O Zorri vai pra cima porque é muito corajoso. O Zorri também é poucas ideias. Não, rapaz. O Zorri, ele vai bem. Ele vai bem. O Yell ainda deu aquela abertura. Pra ter certeza que não tinha ninguém por ali. O Zorri pega o... Ai, 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 ai. Vai clicar. E o Yell não permite. A Bung também nada de eficaz. O Yell nem... O Yell é surpreendido, né? Por esse pezinho. O Zorri é explotado. Tielo. Exit. Treinando. Eliminando. Obliterando. Slowey. E X7 jogando pelo mercado. O Slowey já larga aquela bolotov. Dá a volta do mundo. Jogará pelo Hélio Boltalha. Rasga. E, claro, o X7 é lido como um livro. O Zorri fez barulho. E é treinado. Não, não dá, rapaziada. Eu vou na sala de casa. Que meu pai vai estar me atormentando. Porra, pelo amor de Deus. Vambora, rapaziada. Seis a três. Um minuto no cronômetro. Boa. A bala do Tielo. Duas pescadas lindas. Distúrbio de dentro do... E aí, não. Tem que ser treinado. 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 Bom, então finaliza o Zorri. Na longa distância do Zorri. Ué, maracação em dupla. Acabou a bala, irmão. Acabou a bala, irmão. Mas temos ali o XF na longa distância. Dois jogadores muito lenhados. Do Rambo... Ué. Do Rambo... Deu certo. Deu certo ainda. Porque o Rambo... Sei lá. Foi no... O pessoal do VR fez o Rambo... Atingamos o objetivo. E o Boltão! Ai! Que delícia. Spray bom. Double kill! Ai! E o aéreo de CZ. Corroborando. Mas uma eliminação. Assustou o Boltão. Se me assustou, se imagina o Boltz. Quatro contra um aéreo. Se ele não pode guardar isso aqui, não. Vai guardar o que, mano? Opa! O Yael escutou alguma coisa, eu acho, pela ligação, não. O Yael foi muito inteligente, punindo o jogador. O SHZ devolve também. Distúrbio de encontro. O SHZ dentro da caixa de fogo. X7. Causar ali. Mas aí você tem que finalizar por uma das pontas rapidamente. Ou simplesmente entregar a região do meio, fingindo que deixou um jogador ali ou não. E aí sim finalizar. É uma situação delicada esse domínio do meio. Tem que ser muito bem elaborado. O Alos hoje tá isolado por ele slow e junto com ele. Cobrado pelo Yael. M4. É um rolo! Opa! Então toma. Então toma. Então toma. Yael. Indomável. Zorri! Ai, que azar. O cara tava de alpe pertinho da gente. SHZ contra tudo. Vamos, SHZ traz pra gente. Ah, esse clique da C4 trouxe a indecisão também pro SHZ. Zorri incomoda. Vem a Molo Tomizit. Corajoso abre pra cima dele 3x1. E temos o Aéreo no clutch. 3x1. Tchelo com 2 de vida. O Boltz cobrado. Logo mais o Tchelão. Já explotou. Já explotou. E vai clicar? Fez a Molotov. Só que o Aéreo foi muito inteligente. Ele deu a volta. Meu amigo. Meu Deus. Olha o que serve. Buscando alguma eliminação. E foi cobrado pela natureza. Boltalha. Spray ball. É com o Boltz. Entrada B, Cocô. Um lugar ainda que não era muito escondido. Era meio exposto. O jogador não precisava entrar totalmente no site pra fazer essa eliminação dele. Boa bala. Nossa, que sorte do Exit também ali. O Tankobala deve estar com cola de diamante. Vemos o Boltão. No estilo matchmaking. Posição que é um MM. Sempre tem um desgraçado fazendo isso, viu? 4 contra 2 de Surbed. Eu sou um deles. Sempre tem um pra fazer. Puta, mas é um desgraçado. Aquela posição ali, pô. Pra quem é cego dos olhos. Não, pra quem é cego dos olhos que nem eu. Eu não vejo os caras não, velho. E temos o de Surbed. Sobrando com pouquíssima vira-bola a bala do Tchelo. Essa bala onde acerta. Não nasce cabelo. E o Tchelo. Com os 4 matchpoints. Foi outra cara, né? Aquela 2x2 realmente ali não foi pra se esquecer. Não foi legal. Nada deu certo. O Yel finaliza. Vamos, Yelzão. M4. Sendo um rolo com um pressor. E é rasgado. É isso? 16x11. É só ter fé no pai. Que o inimigo cai, rapaziada. Pô, vambora, rapaziada. Vamos pro round de piso na tela. Aerial Zorri. X7. Disturbed. Slow. Contra o MBR de Yel. SHZ. Tchelo. Exit. Bolts. Round ruxado. Tchelão. Os mililhando. Temos o Zorri marotando. Ninguém consegue puni-lo. Tchelo ainda vivo. 2x2. E o Zorri acerta. O Nabali... Tinha uma bala no pente, cara. Uma bala no pente. O Exit. O Zorri... O que ele aprontou nesse round, cara? O que ele aprontou nesse round? Exit. De pido de 150. Quem sabe ele... O Zorri tá com pouca... Na verdade, os dois jogadores estão com pouca vida, né, cara? Se bem que pode ser agude. Exit no clutch. Vamos, Exit. Traz pra gente. Slow e Zorri coladinhos. Opa! O que é isso? Obrigado, Zorri. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Exit. Com 15 de vida. Os deuses do CS podem estar ao nosso lado. E o Zorri... Meu Deus. Gente, o Nabalita. O Ponterosso. Ai, ai, ele escutou. Ele escutou vindo. Vem a Bang. A vida treinada, pelo menos. Menos mal o Boltão. Tava ligeiro. Vemos a SHZ rasgando. Entrando. E surpreendendo. Quem tinha muito uso. E o Zorri vai pra cima. Rasgado pelo Exit. Tomou de curioso o cello. Indomável e feroz. Que balinha do cello do meu amigo. Ai, jogou leve. Jogou fácil. Opa! Opa! Sei lá. Temos um nosso comentarista. Sei lá. Full CT ou o Sr. Starn? É full CT? Certo? Tá bom, Sr. Etega. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Certo. Luke Gabriel também falou certo. Tá bom. Então tá bom. Vocês estão falando o teu. Também confirmou aqui. O Deus falou. E nós confirmou. E foi cobrado. É óbvio. Temos ali também SHZ muito bem na sua... Olha o SHZ. Olha o SHZ. Tem pouca noção de mapa, viu? Pouca noção de mapa. E temos ali o Yel na marcação. Marota o X7. E o Disturbo de Killute no Clutch 3x1. Se não plantar C4, então... Se não plantar C4, então... Pelas barbas do profeta, eu só acredito. Por que estou narrando? Amiguinho, o SHZ. O Aéreo Molotov no pé dele. Ai, 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 ai. O Aéreo tá queimando. O SHZ pegou aqui. O Aéreo tenta... Cara, o Aéreo, o Aéreo, o Ocelão, quase que ele pegou duas kills de bobeira. Quase que ele enfileirou ali como quem não quer nada. E o Yel foi muito bem na sua pescada. E o Yel Double Kill de AK não troca, meu parceiro. E no cara a cara, sem chamar no inbox, o Yel já consegue dois pombão de direita. E claro que o X7 não desiste. É um Pitbull sem coleira. 2x1, calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. Com calma, rapaziada. 39 segundos, X7. Esse não é mais seu. Subiu. Muita calma e tem um controle absurdo aí do seu psicológico. Aí nós temos, por enquanto, chat, sem querer exigir, obviamente, a equipe da Ravu. No lado terrorista, mais perdida que a azeitona em boca de banguelo. Ou quem sabe calcinho lua de mel. Como você achar melhor? 13x7. Distúrbio ainda incomoda. Tira duas armas e claro, aí que tá o perigo. A gente não pode também perder muitas armas, gente. Porque, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Porque o CT, gente, é um lado muito custoso, muito caro. Então, não é interessante perder o mundo do meio. Talvez o Distúrbio... Ah, mas aí... Nossa Senhora. Deu, deu certo, deu certo. Mas o bolso tá encurralado. Ah, que isso, Boltão. Ah, velho, ó. Eu tô presente, tá? Ainda fez a HE no pé do X7. Eu tô presente, tá? Jogou pouco o Boltão, viu? Jogou pouco, viu? É, não, é bem... Você percebeu que ele é lento, né? O Boltão é bem lento. Você percebeu que ele não fez muita coisa, né? Temos o Tchelo. Ah, o Tchelo é um cravado ainda. Pode ser que abra contra os jogadores aqui. No corpo... Não, ele viu. Ele viu. Fez a Smoke. Smoke fake, hein? Ok, Smoke. Cara, alguém tem que ajudar ele, que vai ter que ser quem? Alguém tem que ajudar o menino. Vamos, Tchelo. Pra cima deles. Tchelão! Ai, faleceu na Molotov. SHZ enfileirou. SHZ! 1x1. 1x1. Exite. Vai ter que hesitar, chat. É agora. Na mão dele. Exite. Meu amigo. Vem de costas, Zorri. Vem de costas. O Zorri dando ré. E nós corroboramos com a sapatada. O ponto é nosso. Ratificamos, Tchelão. Não sabe onde esse cara tá, chat. Você tá encontrando aí, chat, na arquibancada? Eu queria saber onde esse cara tá. Eu queria saber. Eu queria saber onde esse cara tá. Na Dust 2, o que eu escutei, o que eu li aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tchelo! Na X7, 4 contra 4. Smoke feita. 1 minutinho, claro. A equipe da Havu ainda tem 8 match points. Pode segurar o máximo aí, óbvio. Slow e boa bala contra o Yel. E claro, nós temos que sempre tomar cuidado com as quebras econômicas. Exite. Inteligentemente marcando ali um Lurker. 3x3. Zorri com AWP. Quer dizer que podia aproveitar a vantagem e guardar esse round, tá? Eu acho que vale a pena também guardar, viu? O Celão, sendo que o mestre... É, o Celão acho que avançou ali pra pegar o defuso. Não tem... É, agora é eliminado. Agora mais do que nunca, guardar isso aí seria interessantíssimo. Colocar a regra debaixo do braço? Será que não? O botão foi. Clicou. Prostam fake. Será-se? Que? Meu Deus! Ai, que pecado. Num seg... Ah... Ah... Será? Deu tempo? Não deu. Não deu. 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 Deu tempo, rapaziada. Que guardar o que, Marreco? Que guardar o que, Marreco? Vai guardar onde, rapaz? Meti o fake pra eles, Joker. Porque falei que...